Salve brasileira, é perdulicio, po! Tem que ver! Aí meu nome, eu chego aqui no frio Você não vai voltar pra casa Porque você vai morrer aqui Porque isso é tank É batalha de sangue Eu chego aqui agora Marantim, ele tem sangue Aí meu nome, tenta eu te dizer Você já me ganhou Só que eu já ganhei Mais vezes de você Tá ligado, tá rindo, tá sem atitude Eu vou chegando aqui agora, eu chego aqui no FI Aí meu maluco, cadê a sua postura de MC? Porque você não tem, tá conversando além Eu vou chegando agora, que postura tu não tem? Porque você é franco, eu chego aqui agora Te matando pra provar que tem cabado Aí meu maluco, deixa eu te falar Eu chego aqui no FI, ele fala no Facebook Quero ver você aqui, ó, fora de cá Deixa eu te falar, porque você é muito franco Com mais da vontade de improvisar Aí meu maluco, deixa eu te dizer O meu maluco, chega aqui e acaba com você Vamos ver então, vira o beat Vamos ver Primeiramente licença pra piar, tá ligado? Porque eu comecei agora que eu não tenho humildade não Ah, ela tá ali, ela tá ali Acusado Porra, também não sou Eu não gostei, como assim? Facebook, rede social, sou a realidade Hoje você tenta bater de frente, não tem habilidade Você não mostrou capacidade, entende Porque eu sou freestyle aqui, tem papel a metade E hoje você se fode na cidade Você fala de tanque, você pra cultivar o solão Mas como assim? Essa foi sua contradição Pai do cu, tanque não Pai do cu do museu não Pai do cu dos MCs que pegam a desunião Pai do cu do museu não Não é questão de preocupada nem speed flow Eberd chegou, primeira vez mostrou flow, ainda te matou Você entende do que eu faço no compasso Você nem tem namorado e tá me chamando de cabaço Pai do cu do museu não Menor, vou te falar que o senhor vai ter que ser Meu vaga, hoje eu mando pro consulho, pro pelar Que hoje eu vou matar o menor Vai caber, se você quer, chega vários papo de B.O. Mas hoje, meu mano aqui é sem drama Eu vou ao chamado para 7-4-1, não pega Porque eu vou assassinar, simplesmente medalhar Tem vir o beat pra poder assassinar Eu tô cansado dessa hora E uma temporada tem que ir a lugar de foda Só de improvisada Então, tem de mano, cada frutalho tá chorando Vai jogando meu procedimento, eu vou ter meu talento Mais uma, é, conta de cabeça, não precisa Pensando que é pesado de cabeça, mas meu cristal é como eu ganho Eu não sei te ver, mas te adito no sentimento Se encargo, eu não me pergunto Se tenta bater, é de frente mais rápido E já fica puto Esse empresário, não passa de sarafraio Bota pra casa, ensina que eu mostro o vocabulário Pelo amor de Deus, menor Isso é um absurdo Tenta até bater de frente, mas já fica puto Não é questão de respiração Nem conspiração, liga lá pro cemitério E traz o seu caixão MCJ, diretor de resposta Caralho Tu vai morrer Tá boladinha, tá boladinha O bagulho é sério No verso não engonha A puta tá boladinha porque tá passando vergonha E o bagulho fica sério, deixa logo eu te falar Eu vou chegar agora, mano, você não consegue improvisar O bagulho é sério, deixa eu te falar Você tá conversando com ele, você não tá colocando de conta Você tá l deal, você tá linda Aqui a boladinha, tá dada Vou ficar aqui dada O bagulho é sério A gente chama o teu colapia, ele em barriga, vai ser enharada Tá ué, vai passar o brulho Quem certificar a batalha, eu ou você ele não vai te ajudar? Agulha é verde, porra E aí? Aí, batalha tá quente, hein? O coração já levou o tempo. Barulho, quem gostou mais da rima do MC, realmente? Barulho, pariu, mano, não, mano, Joe. Barulho, mano, pronto, para o Joe. Barulho, mano, pronto, Herbert. Sim, o que é que precisa ver se é só? O que é que precisa ver se é só?